Esse bom humor da Lulu nos contagia. Nós vamos ter a cuidado com as nossas bochechas. Então você faz um procedimento aqui e fica feio. Então eu acho que fica muito aumentado. Se ficar muito aumentado mais aqui, eu acho que já fica mais feio. Se fica assim, já fica um pouco mais bonito. Eu estava com saudade de você. Você sumiu. Tinha dias que não vinha aqui cuidar de mim, do meu cabelo. Eu estava viajando. É? Estava onde? Estava em Noutras Américas, Resortes. Ai, que delícia. Eu estava na praia. Na praia. Eu já rio lázinho. Você é bagunçando, fica com calor. Você gosta de caminhão? Se eu, por um acaso, colocar aqui um preenchimento, aqui outro preenchimento, você acha que vai ficar bom? Você fica parecendo uma estrela de cinema. É mesmo? Qual? O Culinga. Mãe, te amo. O quê? Eu te amo. O quê? Eu te amo. Perguntaram pra gente se a Lulu gosta de assistir os vídeos dela. Eu gosto. Não. 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 Ai, eu tô ganhando. Ai. Oi, amorzinho. Você vem jantar. Lulú, como é que tá o macarrão que a mamãe tá fazendo pra janta? É só o ouro. Só o quê? Ouro. Só o ouro? Eu te amo. Eu que te amo. Eu que te amo. Eu que te amo. Qual é a pele? Vou soar aqui no espelho. É meio de meada. Mamãe, me dá uma folga. Quer cuidar da pele? Quero. Oh, meu Deus. Tá tão beira. Queria comer. Eu penso que eu só tenho comida leve e comida italiana. Não é domingo, não é dia de folga, não? Não. Não. Cadê o cabelo que chegou? Ai, que lindo. Ligo de tosse. Quanto custa, Lulú? R$29,90. Caramba. Muita roupa pra passar? Parece que as filhas de avaliação. O que tá minha sobrancelha, filha? Muito careca. Você acha que dá pra fazer um implante na sobrancelha? Não. 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 Parece que eu não tenho. Vamos passear. Vamos, eu tô terminando. 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 Obrigado.